Antes de tudo, de tudo, isso aqui não tem nada a ver com amarração. Isso é outra coisa, outro departamento, não estamos falando disso aqui. Aqui eu vou ensinar vocês a usar sim, dá pra fazer isso, usar as ervas e seus poderes mágicos pra que a gente possa fazer um elixir, uma poção que vai ajudar na sua vida amorosa, seja com o seu parceiro, seu namorado, sua namorada, seu esposo, ou se você quer ficar mais encantada ou encantado também pra atrair o amor pra sua vida. Ficou curioso, curiosa? Então vem comigo. Eu sou o Rogério Temporim, você tá no Sabedoria Cósmica, que a gente fala de várias coisas, mas todas elas perpassadas pelo tema principal que é espiritualidade. Então se você gosta disso, já se inscreve no canal, dá um joinha e fica aqui com a gente. Desde os tempos imemoriais que o amor é uma preocupação de todo mundo, e todo mundo em algum momento vai pensar nisso. A gente acha, por exemplo, que nossos pais, nossos avós, a gente tem uma visão meio assim deles, mas eles também pensam em amor, em sexo, em tudo isso. Ou em algum momento, pelo menos, eles tiveram essa necessidade de buscar o tanto que você tá aí. Então assim, é uma preocupação de todo mundo, em algum momento. E claro que por conta disso, o ser humano sempre tentou achar alguma coisa que melhore a vida amorosa. A aparência é o primeiro ponto, né? As pessoas vão em cima disso. E claro que funciona. Você sabe, você, principalmente garota, que se você tá bem arrumada, tá melhor vestida, do jeito que você quiser, claro, passa uma maquiagem. No seu estilo, você se sente mais confiante? Sim, as pessoas olham mais pra você. Pode facilitar, conseguir um namorado? Pode sim. Então a gente sabe que a gente pode usar artifícios pra atrair. Só que pra além da aparência, tem a essência, tem o energético. A gente pode sim dar um bust nesse lado energético, se a gente usar algumas coisas aí que não estão tão à mostra. Então são, no caso, poções e elixires, um dos exemplos aí que vão ajudar você a exalar melhor isso, e a ser mais simpática energeticamente e conseguir também não só arrumar um namorado ou uma namorada, mas conseguir melhorar a vida a dois. Então eu vou ensinar pra vocês, mas é bem rapidinho assim, só pra você entender como que você faz a poção. É super simples. Sempre lembrando que o que vale é a intenção, tá? Então você tem que intencionar na hora de fazer uma poção, intencionar que você tá querendo que aquilo realmente vire uma poção. Também é bom saber assim, ó, se você não tem nenhum tipo de contato com magia, com bruxaria, com nada disso, você buscar algumas informaçõezinhas. É interessante fazer uma prece, tem um altarzinho, ó, tá vendo meu altar? Onde você faz ali, onde você se conecta, mas não é nada complicado, tá? Você vai ver que é bem simples, então bora lá comigo aprender a fazer essa poção do amor. Vale dizer que esse conteúdo que eu vou colocar aqui agora é parte integrante do nosso curso de fitoterapia mágica. A gente só tá liberando aqui um resumo, um apanhado dessa aula de poções, que é uma das aulas, mas pra ajudar vocês, pra vocês terem aqui noção de como fazer sua poção. Então, se vocês tiverem interesse, claro, vocês podem clicar aqui embaixo e ver o nosso curso completo de fitoterapia mágica. E aí estão os ingredientes, o jasmin seco e o botão de rosa, também seco. A gente vai usar um vidrinho por onde vai passar o botão de rosa pra gente colocar. Essa parte é uma parte em que você já tá fazendo o ritual, então tem que ir bem devagar, um a um, mentalizando, falando ou em silêncio. O importante é você colocar a sua vontade ali, movimentando a intenção de que você tá preparando algo importante. No final, aquilo vai realmente levar as energias do amor e da paixão pra aquela situação. Em qualquer situação que for usada essa poção. Eu vou mentalizando isso, coloco as ervas e depois vou despejar o álcool. É um momento que eu coloco muito minha vontade também. Eu tenho que colocar ali o meu desejo pra que aquilo esteja realmente se materializando. É o start da poção, porque ela vai ficar aí, vai ficar essa tintura, vamos dizer assim, curtindo por algum tempo. Todo esse processo faz parte do encantamento da poção. Você fale o que você quiser. Se quiser escrever também as declarações. Seja como for, é importante você declarar no final. Eu declaro que essa poção está ativa, selada, está feita. Isso é muito importante. Tá aqui, ó. Poção no borrifador, certo? Borrifadorzinho que eu comprei na loja que vende artigos pra sabonete, perfume. Você acha em qualquer lugar e pode ser um borrifador que você tenha de um perfume, que você já tirou e tudo mais. O que você vai fazer com isso? Então, isso daqui pode ser usado de várias formas, né? E a primeira forma que me ocorre é essa, ó. Tá? Porque assim, olha que cheiro, gente. O cheiro de tudo que a gente colocou aqui dentro, né? Jasmin da Rosa. Muito gostoso mesmo, né? E aí, isso daqui é algo que vai sair de você. A ideia não é que fique o perfume, entenda? Não é o perfume físico. Só vai ficar aqui a essência. Quer jogar em cima da cama? Vai lá, ó. Joga em cima da cama, da sua cama, né? Onde você dorme, com o seu esposo, com a sua mulher, com o seu namorado, quem for. Funciona! Vai ser tão poção quanto foi a sua intenção em energizá-la. Tá bom? Então, assim, a magia é a intenção. É a intenção. Se você fez um ritual, fez uma oração, do jeito que você quiser, fez ali no altar ou fez onde você fez. Se você colocou a intenção, vai funcionar. E você vai voltar aqui nos comentários e me falar. Tá bom? E tá aí, poção para o amor. Espero que você faça bom uso. Se inscreve no nosso canal e vem com a gente que daqui a pouco a gente tá de volta. Certo? Tchau, tchau.